Quanto é que fiquei com medo, virgente? Deu de provar, que tá um foco, hein? E olha, minha gente, aqui, ó, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês pro canal. Anola e Vila Bastidores. E olha como tá aqui, gente, chuva em garanhuns. E aqui o resumo pra vocês. Um pouco, né? Por enquanto a chuva tá bem tranquila, mas a nuvem, gente, olha só como tá super carregada. A chuva tá escura aqui, a nuvem, gente. E a chuva apenas tá começando. Benção de chuva pra garanhuns. Olha, tava um sol bem forte aqui. Mais ou menos aqui, no meio da tarde. Dei aqui essa benção de chuva, graças a Deus, aqui pra nossa cidade de garanhuns. Olha, gente. Confesso que fiquei com medo, virgente. Deu de provar, que tá um foco, hein? Que eu fiquei com medo. Morro de medo de provar. Olha, gente, como tá aqui a lagana, tem que ficar tudo que é aqui na frente de casa. Ele é plano, né? Não tem muita caída. Aí a caída que tem mais assim, aqui do lado da caída, ó. Tá enchendo de água, assim. Benção de Deus, Deus tá mandando pra gente. Muita chuva. E quem vai gostar aqui, as plantas, olha como vai ser, né? Que a chuva dá... A chuva é bem melhor do que a gente ir agulando, né? Gente, deu dois relâmpagos aqui, hein? Água de maria. Pensa no meio. Pensa no meio. E aí, galera, vai, vai. Como já tá aqui na frente de casa. Aí tem uma caninha aí, cara. Pode ficar na minha água. Por isso tá aqui, gente, gravando pro canal dele. Quem não inscrito, Luiz Resenha, se inscreve. São dois cantinhos. Luiz Resenha e Luiz da Resenha. E aí, galera? Tem um cadastro de canal dele bastante. Aí, nós tomamos uma pássaro. Aí, gente, tem uma pássaro. Aí, Luiz da Resenha. E aí, Luiz da Resenha. É o descrito oficial. Aí, ele tem a minha magia. Deixa eu ir ligar em um. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente, aqui do lado da casa, a água desce todinha pra aqui, deixa pra lateral da casa. E ainda a água sai escorrendo, ó. E olha que vão, gente. E olha que vai. E olha que vai. E olha que vai. E olha que vai. Tá, minha gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Vou colocar aqui da nossa tarde, né? E chuva. Chuva passageira, mas... Muita chuva. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.